E eu acho que o livro tem uma importância primordial na vida das pessoas, porque ele é um companheiro. Você nunca está sozinho quando você lê um livro na sua mão. E o livro te traz aventura, emoção, felicidade, às vezes tristeza também, né? E você participa da vida das pessoas através do livro, porque você fica sabendo de coisas que jamais você ficaria sabendo se não fosse pelos livros. Então eu acho que o livro ainda tem um futuro maravilhoso. É um companheiro.